Alexandre XRE300, agora de Vessis, 650 Vou falar hoje um pouco sobre o consumo Vou ajustar aqui a velocidade para 80 E aí está, 28 km por litro no painel Velocidade constante Aqui ainda estou recebendo um pouquinho de vento, uma rajada de vento Se você andar de boa, de leve, ela consegue ser econômica Agora vou tentar aqui ficar na casa dos 70 km por hora Sexta marcha Deixa estabilizar Aqui está subindo um pouquinho Já passou dos 28 km por litro Chega a 30 km no plano Estou aqui, 70 km por hora 30 km por litro E aí, o que vocês acham? Agora se você acelerar, né? Já sabe, né? Bebe Show de bola Show de bola Pai da Motovlog Uma das perguntas é Como é o amaciamento do motor Como é o amaciamento do motor De 0 a 800 km A rotação máxima é 4.000 RPM A rotação máxima é 4.000 RPM Na faixa de 800 km A faixa de 800 km para 1.600 km Qualquer coisa eu deixo aí nos comentários Eu coloco um comentário fixado lá no topo Com esse detalhe Meu amigo Vaja Você fez várias perguntas Então Vai ficar distribuído em alguns vídeos Tá ok? Estamos na BR-71 Sentido Cabo-Recife Não foi Como é Pode ser Posada Eu quero... Vou ficar vir aqui É Como é Que é Como é É E Não Hande Se Mandar um abraço aí para o André Igor, lá da concessionária Kawasaki, lá em João Pessoa. O telefone de lá, da Tóquio Kawasaki, é o prefixo 83, que é Paraíba, 324444445 Se você está chegando lá, você é bem atendido e os vendedores lá são abertos a negociações, então não fique com medo não, pode dar uma passadinha lá, certamente você já sai equipado. Sua nova moto Kawasaki. E falando sobre o canal, a XR300. A nova moto, a nova XR300 da Honda, já tem preço definido né. Tem na faixa de R$18,800 e R$18,690 Fora o frete e seguro. A mais cara são as Rally Adventure, essas duas estão por R$18,690 eu acho, uma coisa assim. Ficou praticamente o mesmo preço da Rally 2018 né. E eu acho que vai vender feito água, um dia de calor. É um dia de carnaval. E aí, esse ônibus vai me impressar ou já me impressou? Eu não posso nem dar uma esticadinha. E aí, esse ônibus vai me dar uma esticadinha. E aí, esse ônibus vai me dar uma esticadinha. A moto é show de bola, meu velho. E aí, esse ônibus vai me dar uma esticadinha. E aí, o botão de seta dessa moto aqui é bem levezinho. E aí, a trava do banco. Esse banco, você tira ele usando a chave da ignição. Aí, quando você coloca de volta, você solta o banco em cima e ele já trava. Então, já sabe né, não esqueça. Nunca coloque a chave ali embaixo do banco quando tiver com o banco fora. Porque se esquecer e soltar o banco já era. A chave vai ficar presa lá. A V650 no trânsito. Se vocês saberem como é que é a V650 no trânsito, assista o próximo vídeo. Esse aqui já deu. Vamos chegar por aqui. Fui. Fui.